Capoeira, de Pernambuco, Capoeira Troco do peripau chegou Troco do peripau chegou Nas ladeiras de Olinda Troco do peripau chegou Troco do peripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Vou tocar pra você Vou jogar pra você Toca, vou tocar pra você Toca, vou jogar pra você Toca, logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Do Rosário Arriveira Você pode acompanhar Traga o seu Piripau E também seu Abadá Logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Vou tocar pra você Toca, logo do Piripau Vou tocar pra você Toca, 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 vou jogar pra você Toca, logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda Logo do Piripau chegou Logo do Piripau chegou Nas ladeiras de Olinda Nas ladeiras de Olinda É o primeiro do mundo, é o bloco de capoeira, na cidade de Olinda, desfilando nas ladeiras, bloco do perimbau chegou, bloco do perimbau chegou, na ladeira de Olinda, na ladeira de Olinda. Essa é a capoeira de Pernambuco, meu filho, salve, salve, salve o mestre, Meu querido Ulisses, é um prazer muito grande estar aqui com você jogando capoeira, vamos de bora meu filho. Vem Clareudia, vem Clareia, vem Clareudia, já é hora de jogar. Vem Clareudia, vem Clareia, vem Clareudia, já é hora de jogar. Joga a poeira do estado de Pernambuco, se tu for ficar maluco, no pinto vai bem pular. É cabeçada, meia lua, é ponteira, olha o tombo na ladeira, chama o mole no parceiro, para eu poder beijar. Eu dou carinho, eu dou amor, eu dou paixão, mexo com seu coração até você se apaixonar. Se tu me dá, eu faço só, eu faço reto, toco qualquer instrumento, pra negar não me deixar. Vem Clareudia, é clareia, é clareudia, já é hora de jogar. Vem Clareudia, é clareia, é clareudia, já é hora de jogar. Joga a poeira, parruca e desenhar, e não dou muita colher, na hora que eu vou jogar. Eu jogo duro, passo o jogo, arrochado, quando for o meu recado, na roda que ia chegar. Toca o instrumento, canto o índio ao canário, e ficou todo escalado, na hora que eu vou cantar. Eu canto o dia, canto o noite, qualquer hora, canto no romper da aurora, a velocinha é clarear. Vem Clareudia, vem Clareia, vem Clareudia, já é hora de jogar. Vem Clareudia, vem Clareudia, vem Clareudia, já é hora de jogar. Eu com a poeira, do estado de Ternambuco, sei que vou ficar maluco, no quinto vai depurar. É cabeçada, meia lua, é ponteira, olha o tombo na ladeira, chama o moreno parceiro pra eu poder beijar. Eu dou carinho, eu dou amor, eu dou paixão, mexo com seu coração até você se apaixonar. De duvidar eu faço sol, eu faço vento, eu toco qualquer instrumento, o negro não me deixar. Clareudia, vem Clareia, vem Clareudia, vem Clareudia, vem Clareudia, já é hora de jogar. Clareudia, vem Clareudia, vem Clareudia, vem Clareudia. E pra leia, e pra meu filha, já é hora de jogar, e pra meu filha, eita, em Pernambuco da poeira.